Gente, agora 11h53, hein? Atenção, um motociclista foi esfaqueado durante um assalto. Olha o absurdo, hein? Ele foi esfaqueado durante um assalto lá no município da Serra. Eu chamo a sua atenção, você que tá nos acompanhando aqui no TN. A tentativa de latrocínio aconteceu na região ali do pavilhão de Carapina, tá? Olha que doideira. E esse é o suspeito, tá? Esse é o suspeito de ter esfaqueado esse motociclista com muita violência e muita brutalidade. Tainara Nascimento tá comigo ao vivo, a menina da treta vai trazer detalhes desse caso pra gente. Como é que aconteceu esse crime, hein, Tain? Bom dia, bom dia ainda. Bom dia ainda, Camargão. Quase boa tarde, mas eu não almocei ainda. Dizem que boa tarde é só depois do almoço. Pois bem, eu vou falar desse crime que é um pouco quanto ousado também, porque aconteceu ali bem em frente ao pavilhão de Carapina. Quem conhece a região sabe que ao lado do pavilhão de Carapina também tem o quê? O 6º Batalhão da Polícia Militar, a polícia que fica ali a cargo da região da Serra. Então, uma viatura passava bem quando flagrou que esse homem estava esfaqueado, essa vítima, que também é um motociclista. Ele contou pra polícia que foi surpreendido por dois homens. Um estava com um simulacro que apontou pra ele, mas na hora ele não sabia que era um simulacro. E o outro chegou com uma faca e deu várias sacadas nas costas dele. Isso porque, primeiro, que estava com a faca, rendeu ele, pediu pra que ele passasse tudo, a moto, o celular. Ele chegou a ter uma resistência, não é uma reação, ele chegou a ter uma resistência em passar tudo. E aí é quando o do simulacro apontou a arma e aí ele já foi ferido com as facadas. Então, ele tentou ali ficar na região, pedir ajuda, ligaram para a polícia, uma viatura do 6º Batalhão passava bem na hora. Houve uma perseguição, pequena perseguição. A gente tem até um vídeo que está repercutindo na internet que a gente está tentando confirmar se é dessa perseguição frenética da polícia militar e chegou até esse homem preso que aparece nas imagens no DML. A gente está falando de duas pessoas conduzidas. Renato dos Santos Inácio, que estava com a faca, que deu várias facadas nas costas da vítima. E também o outro conduzido, que é Jefferson Victor de Oliveira Leão. Mais um prejuízo para um trabalhador. Quem conhece uma testemunha compareceu também na delegacia Camargão. Falou que o rapaz estava trabalhando quando foi rendido. Já volto a repetir, né? A situação ousada, mas pelo menos deu ruim para os bandidos dessa vez, né, Camargão? É, desse jeito, né? Vagabundo faz o que quer. Aí, meu amigo, o bambu geme para cima dele. Não teve jeito, não. Bambu gemeu, o chicote estalou e a polícia conseguiu dar o golpe para cima desse doido e levou lá para o DML. Obrigado, viu, Tainara, pela sua informação. A qualquer momento você volta atualizando todos os detalhes para a gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.